Mas como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, personal, nós vamos selecionar um peso e esse peso, ele vai ser um peso pra que o aluno, no nosso caso aqui vai ser ele e eu, façamos ali em torno de 10 repetições. Usa esse número mágico, não que 11 ou 9 esteja errado, mas usa o 10 como parâmetro. Então eu preciso falhar com 35 quilos. Depois que eu fechar essa sequência de repetições com este peso aqui, o Gustavo vai me ajudar. Ele vai ser o manipulador dessas variáveis. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar uma quantidade de peso, pode ser pra 25 daí, né? 25. Ele vai tirar aqui em torno de 20 a 30% e vai lá pro 25. Só que eu não vou mais fazer uma sequência de repetições de forma convencional. Eu vou fazer demorando a fase excêntrica, 4 a 6 segundos. Então eu vou subir a concêntrica, normalmente, e vou descer bem lento. Aí é onde entra o super slow, bem lento. 4, 5, 6 segundos. E geralmente a gente consegue fazer em torno de umas 3 repetições, 3 ou 4 repetições. Geralmente a gente consegue fazer isso. Acabou? Não, não acabou. Quando eu falhar nessa excêntrica, o Gustavo vai lá novamente e vai fazer uma manipulação de peso. Vai reduzir novamente o peso. Só que agora o foco vai ser na ação concêntrica. Vai bugar o cérebro. Isso acontece mesmo. Nosso sistema nervoso central tem o costume de fazer excêntrica lêntrica e não concêntrica lêntrica. Então ao contrário de eu fazer uma excêntrica lêntrica, eu vou fazer uma concêntrica lêntrica e uma excêntrica normal. Quando eu falhar de novo, acabou? Não acabou. O Gustavo vai lá, vai manipular de novo o peso pra mim e aí eu vou ficar em isometria. Qual o ponto que nós vamos escolher de isometria? Esse ponto de 90 graus que tem uma tensão bem boa pro bíceps. E aí você presta bem atenção no que a gente vai fazer. Tanto eu quanto ele, porque vai ter mecânicas diferentes. Vai ter formas, por exemplo, de falhas diferentes nos pontos como, por exemplo, pode ser que a excêntrica dele demore mais ou a concêntrica. Então repare isso como aconteceu no drop set. Série convencional, sequência de repetições convencionais. Excêntrica, concêntrica e a isométrica. Então presta bem atenção que esse método é fantástico do ponto de vista mecânico, fisiológico e assim por diante. Então, bora né? Bora, né? Bora, né? Dói. 11 foca na excêntrica sobe normal excelente excelente agora aqui que tá o bug tá bom né tá ótimo vamos lá vamos completar mais uma boa 10 segundos 20 segundos 20 segundos cravado 20 segundos de fase isométrica então esse ponto de isometria bacana que a gente escolheu né a isometria em 90 graus como é que você começa a perceber que o indivíduo tá falhando começa a baixar o antebraço o cotovelo começa a tremer ou o indivíduo começa a fazer isso aqui né pra segurar acompanha agora hein personal pra gente fechar o treino pra ir embora com o pump vamos lá ó essa sequência de repetições é convencional é aquilo que você padronizou 2 3 segundos pra cada movimento completo mantém-se puro mais firme vamos lá aí boa vamos lá relaxa mais em cima se puder isso traz a força no bíceps falhou não mais uma tenta boa boa ó tirou agora foco na ação excêntrica do movimento ele vai subir convencionalmente vai descer ó boa 2 3 4 5 6 sobe boa uma repetição controlo 2 3 4 5 6 sobe mais uma agora vamos lá capricha 2 3 4 5 6 eita vamos lá furtadinho mas vamos lá como ele tem ação excêntrica ó 4 ae boa tirou manipulou o peso foco agora na ação concêntrica do movimento ele já vai subir lento ó 2 3 4 5 6 tenta subir um pouco mais lento pouquinha coisa 2 3 4 5 6 excelente mais uma mais uma falhou tenta 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 2 3 4 5 6 foi bem furtado foi bem furtado mas vamos lá tá valendo isométrica 90 graus segura boa tô contando no clock lá vamos lá aí agora eu observo a ação aqui ó sobe um pouquinho isso ó show de bola 10 segundos o ideal é em torno aí de 20 a 30 segundos mas se o aluno conseguir manter show de bola sobe um pouquinho mais isso 20 segundos completos tenta ficar o pezinho começa a balançar começa a tremer o cotovelo 25 tá abaixando o antebraço ae ele ficou 28 segundos 28 segundos na fase isométrica você viu que eu não simplesmente deixei de ficar ali na isometria não arruma um pouquinho sobe um pouquinho tá caindo tá abaixando o pé você tá o tempo todo controlando as variáveis ajudando manipulando isso com o seu aluno é um método que não dá pra ele nem falar nada agora que realmente é extenuante e como você falha em todas as ações musculares você permite que o aluno realmente gaste todas as ações musculares aqui nós optamos pelo exercício bíceps na polia mas também é bem interessante de fazer lá no bíceps com barra W também seria bem legal de ser feito o SST com essas premissas de você fazer as devidas manipulações mas é um método muito bacana show de bola realmente é isso que é uma variável apenas do SST o SST são três variáveis aqui foi a variável chamada tempo sob tensão esse é o nome da variável e tem mais outras duas que é o intervalo entre as séries e o peso do exercício o braço nem levanta pra cumprimentar porque realmente foi um treino top obrigado então pela sua atenção um grande abraço e valeu obrigado 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 obrigado